Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal ConectiFla, o universo rubro-negro do nosso Mengão, estou aqui hoje com a camisa em homenagem ao rei eterno, rei Artuzicão, nosso 10 da Gávea, com assinatura do Galinho aqui no coração, para trazer algumas notícias a respeito de movimentos que estão rolando nos bastidores do futebol do Rio de Janeiro, com a intenção da federação e da maioria dos clubes de convencerem o governador do Estado do Rio e os prefeitos de alguns municípios a autorizarem o retorno das atividades de treinamento dos atletas com o departamento, os demais membros, né, envolvidos na comissão ligada ao futebol, para que possam se recondicionar e iniciarem uma retomada de atividades profissionais, restabelecendo a convivência no ambiente desportivo para um possível retorno dos jogos um pouquinho mais à frente. Bom, antes de começar a comentar esse fato, queria agradecer a vocês que estão aqui seguindo o canal, quem já é inscrito, muito obrigado, já somos mais de 4.300 flamenguistas, o canal tem pouco mais de dois meses e meio de vida, muito obrigado pela sua companhia aqui. Você que está chegando aqui agora, vendo esse vídeo pela primeira vez, clica no botão inscrever-se, faça parte aqui dessa comunidade que se conecta ao Flamengo e nós aqui somos unidos pela paixão ao nosso Mengão, queridão, maior do mundo, o Flamengo. Bom, pessoal, hoje, de manhã, quinta-feira, assim como ontem, quarta-feira, houveram algumas movimentações importantes. A Federação do Rio, juntamente com a maioria dos clubes, principalmente os clubes do interior, gerou algumas reuniões para a construção de uma carta que será dirigida, assinada por eles, ao prefeito do município do Rio, ao governador do estado do Rio e aos prefeitos de algumas cidades onde clubes do interior pretende desenvolver suas atividades de treino para que permitam a retomada das atividades nos ICTs, desde que obedecidos os procedimentos fixados no protocolo médico de segurança. A Federação hoje tem em mãos um protocolo que estabelece todo o procedimento passo a passo para cada mínima situação imaginada, para que esse retorno aos treinos ocorra com máxima segurança aos atletas. A Federação hoje tem um protocolo assinado por uma equipe de médicos infectologistas de alto nível de competência, autoridades médicas e sanitárias. Esse protocolo ele apresenta um conjunto de regras que se cumpridas, esses médicos, essas autoridades sanitárias estão dizendo, não há risco. Esse protocolo já foi avalizado, já teve o ok do Ministério da Saúde e, ao que nos parece, também da Agência Nacional de Saúde. É um protocolo similar com algumas adaptações que, inclusive, fazem dele melhor e mais rígido. É um protocolo similar ao que foi aplicado nos países que já estão caminhando para a retomada de treinamentos e alguns, como a Alemanha, já estão mais avançados, caminhando para a retomada dos jogos. Já foi marcada a data do retorno da Bundesliga com o jogo do Schalke 04. Então, a Federação do Rio, a Federação do Rio Grande do Sul, algumas federações já têm esse documento construído. Nesse documento existe o procedimento a ser seguido para que o retorno das pessoas envolvidas, desde atletas, a comissão técnica, roupeiro, maqueiro, massagista, preparador físico, fisioterapeuta, seja dentro de máxima segurança, conforme a assinatura de médicos infectologistas e autoridades sanitárias, dizendo, desse jeito, pode e não tem risco. Bom, o que é que ocorre? O governador do Rio, o prefeito do Rio, tinham um ato anterior à apresentação desse protocolo de proibição da retomada das atividades até 11 e 15 de maio aqui no Rio. Quando o Flamengo anunciou que retornaria, a maioria dos clubes anunciou que retornaria, todos os clubes, salvo o Botafogo, convidaram seus atletas para começarem a retornar eficaz e sobreaviso para voltarem aos treinos. Quando a Federação do Rio emitiu nota dizendo que, por ela, já tem o protocolo em mãos, o protocolo, inclusive, está autorizado pelo Ministério da Saúde, que é o órgão máximo de saúde do país. Dentro daqueles procedimentos, não há exposição de risco aos atletas. Bom, a Federação emitiu a nota autorizando os treinos. O governador do Rio e o prefeito do Rio se manifestaram no domingo dizendo que não autorizavam. Ora, o Flamengo e alguns clubes optaram por não criarem uma colisão com o governador e o prefeito e não retomarem as atividades de treino ainda. Ao que a gente saiba, tanto o Flamengo como a maioria dos clubes estão prontos para retomar os treinos a qualquer momento, mas não querem colidir com o Poder Executivo do Município e do Estado. Podem, podem. Falei isso no vídeo anterior. Basta impetrar o mandado de segurança e pleitear o Tribunal de Justiça com a medida judicial. Não quer dizer que o Tribunal vai conceder, mas tem caminho para brigar. Para tentar buscar a decisão judicial que autorize a retomada dos treinos dentro do protocolo de segurança médica, que não haverá, com base nele, disposição a risco da saúde, dignidade e integridade dos atletas e demais pessoas envolvidas. Só participam pessoas que não são contagiadas, não são contaminadas. Nenhuma pessoa contaminada pode participar. Existem regras, eu não vou detalhar aqui, é muita coisa. Regras, desde o tipo de luva a ser usado na entrada, na saída, os espaços de convivência dentro do centro de treinamento, desenvolvimento de atividades em ambientes fechados, enfim, é muita coisa. A maneira de usar o colete, tirar o colete de treino. O procedimento foi pensado para eliminar todos os quaisquer riscos e quaisquer situações. Eu vejo aí na imprensa o pessoal falando um monte de coisa, cara. Eu vejo na televisão, ah, mas se voltar o treino vai acontecer isso. Você acha que você daí pensou e os caras da gestão do clube não pensaram, os médicos não pensaram, o protocolo foi construído da noite, explodindo o telefonema, o protocolo foi construído ao longo de um mês inteiro, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro, com o procedimento de segurança e que os mínimos detalhes foram pensados, discutidos, e se foi gerada a medida de proteção para eliminar que ele possa potenciar o risco. Então, a Federação do Rio e os clubes, assim como em outros estados, também está acontecendo, não em todos, mas em muitos estados, tem hoje uma intenção clara de retomar a atividade de treinamento. O Flamengo e os clubes não quiseram brigar com o poder executivo, ainda que, caso queiram, podem buscar no poder judiciário um caminho para essa briga. Optaram por acatar. E aí, qual foi a decisão que nos parece que foi tomada ontem e hoje pela Federação? Apelar, pedir, suplicar ao governador e aos prefeitos que, por favor, permitam que os times voltem aos treinos. Enquanto não houver retomada dos treinamentos, não se pode programar retorno dos jogos. Enquanto não houver retorno dos treinamentos, eles não podem pensar num calendário para os jogos. Já está sendo construído para o Brasil o protocolo com os procedimentos para o retorno dos jogos. A questão não é se vai retornar. Vai retornar. A questão é quando. Mas, para retornar, vai ter que ter um protocolo com procedimentos. Você não pode retornar aleatoriamente. Quantos profissionais do rádio entrarão no estágio? Quantas inseguranças haverão no estágio? Vai ter gandula ou não vai ter gandula? Quantas pessoas poderão entrar no ambiente de realização da partida? Tem que ter um protocolo. Os equipamentos que têm que entrar 24 horas antes, serem higienizados conforme regras sanitárias, de higienização adequada. Em que distância ficam cada profissional da imprensa um do outro? Quem vai poder cobrir o jogo? Pessoas de que idade podem entrar? Atletas que já tiveram o sintoma e foram imunizados poderão jogar? Atletas que estão sob grupo de risco podem jogar? Então tem que ter um protocolo. Esse protocolo para jogos já está aprovado pelo governo federal da Alemanha, pelo governo de Portugal, em vários países. Só o governo aprovou o protocolo dizendo, perfeito. Esse protocolo é perfeito. Quem está assinando aqui são as maiores autoridades médicas, sanitárias e de infectologia do país. Então o que no Rio de Janeiro se está construindo é um protocolo para jogos. Os jogos apenas no Engenhão, no Maracanã, em São Januário. Esses jogos acontecendo dentro dos procedimentos desse protocolo com as autoridades mais competentes, que não sou eu, certamente não é a maioria de cada um de vocês aí, que conhecem especialistas em pandemia, especialistas nesse problema do Covid, que estão dizendo, pode fazer os jogos assim que não tem risco, para quem participar. Se todo mundo que está entrando ali comprovadamente não está contaminado, se os objetos não estão ali contaminados, que foram higienizados, se tomaram-se as devidas precauções que eles estão escrevendo quais são, não tem risco. É para isso que está sendo construído o protocolo. Só que para que se possa programar esse calendário dos jogos, acontecendo os jogos com o procedimento do protocolo, tem que voltar aos treinos. Então a Federação do Rio e os clubes estão aí assinando essa carta para encaminhar para o governador Wilson Wilson, o prefeito Marcelo Trivela e o prefeito de mais alguns municípios do interior, onde algumas equipes estão e pretendem retomar os seus treinos para que seja autorizado. Se for aceito o pedido e autorizado o processo de retomada dos treinos, os clubes voltam a treinar. Não sei o Botafogo, já que tem tido uma postura extremamente diferente da maioria dos clubes, parece não estar alinhado com os demais clubes do Estado e a Federação. Eventualmente, se os clubes voltarem aos treinos de Botafogo ou não voltarem, teremos 11 dos 12 clubes treinando e o Botafogo não treinando. Quando a Federação marcar os jogos autorizados pelo governador, autorizados pelo prefeito para Maracanã e Engenho e São Januário, o Botafogo vai decidir se joga, se não joga, se toma W, se não toma. Aí o Botafogo que responda pelas suas escolhas. O fato é, os clubes têm uma posição forte hoje. A Federação do Rio tem uma posição forte hoje. Eles precisam voltar a treinar. Para que voltando a treinar, devolvendo às atletas a mentalidade do ambiente de trabalho, elemento psicológico, voltar a treinar, conviver com a bola, com a equipe de treinamento, com a comissão técnica, com os companheiros, dentro, repito, de todo um procedimento de segurança máxima, não se expondo que ninguém, nenhum dirigente de clube, nenhum dirigente de federação quer expor atleta, quer expor massagista, quer expor maqueiro, nenhum. Para isso é construído o protocolo, para eliminar o risco. E quem está dizendo que elimina o risco não é o advogado, é o médico, que é quem pode dizer. Se com aquele procedimento elimina ou não elimina o risco. Então, hoje, o que nós temos no Rio de Janeiro, qual é o cenário hoje, quinta-feira? Hoje, governador do Rio não autoreza os treinos, prefeito da cidade não autoreza os treinos. Hoje, os clubes estão decididos a voltarem a treinar, pelo menos quase todos. A federação quer a retomada. A federação e os clubes querem que daqui a algumas semanas se possam realizar os poucos jogos que faltam para o encerramento do campeonato estadual. Esses jogos seriam com máxima segurança e total controle para não haver risco à dignidade, saúde, integridade física e psicológica dos atletas e demais profissionais envolvidos. Professor, os clubes precisam que os jogos voltem? Os pequenos precisam. Nem todo clube existe. O poder econômico do Flamengo, de um Palmeiras. Os clubes pequenos vivem da receita de cada jogo. Eu não estou falando de briteria. Os anúncios de patrocínios, os contratos feitos para a disposição de imagens e marcas naquele jogo tem clubes aí pequenos que estão com déficit do primeiro trimestre que se não tiverem as duas partidas finais para eles receberem o dinheiro que recebem pelos jogos eles não fecham o seu orçamento, eles quebram. Então os clubes precisam, eles precisam que o futebol gire, principalmente os menores. Se o futebol demorar muito para voltar, o futebol quebra. O futebol não suporta. O futebol não é feito de todos os clubes com poder econômico do Flamengo e Palmeiras. Então é isso. Há um posicionamento hoje de busca do restabelecimento dos treinos para se programar o retorno dos jogos para se encerrar o campeonato. Beleza? A opção de encerrar o campeonato sem a realização final das partidas, sem o campeão é a pior possível para os clubes e para a federação. Por isso eles estão unidos para conseguirem, dentro do procedimento de segurança e saúde, realizar as partidas finais. Assim que eu tiver informações sobre a resposta do governador e dos prefeitos sobre a carta, sabendo se eles se sensibilizarão ou não ao apelo da federação dos clubes e reconhecerão a segurança desses procedimentos, reconhecerão que o protocolo é bem feito e gera segurança. O que eles vão decidir é o que vai acontecer. Se vai poder ou não ter treino vai depender do governador e dos prefeitos. A verdade é essa. A não ser que os clubes queiram uma briga judicial, até gravei um vídeo aqui explicando o caminho, o mandado de segurança, para pedir um aliminar. A não ser que os clubes queiram uma briga judicial. Não querem, eu acho que não querem. Uma briga judicial com o poder executivo do estado e do município ficam na dependência unicamente do governador e dos prefeitos. Se o governador e prefeitos autorizarem, os treinos voltarão imediatamente dentro do protocolo de segurança médica. Beleza? Assim que eu tiver mais informações, eu trago para vocês aqui. Um grande beijo no coração de cada um. Agradeço aí de novo a quem já é seguidor do canal. Quem ainda não deu like nesse vídeo, deixa o seu like. Compartilhe o vídeo com os amigos e a gente vai batendo esse papo por aqui. Valeu, nação! Estamos conectados, como eu sempre brinco, né? Alô, nação! Conexão! Valeu!